Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos gráfico de função. Eu quero esboçar o gráfico da raiz cúbica de x. Eu fiz aqui um roteiro. Começo verificando qual é o domínio. Bom, eu estou falando da raiz cúbica de x. Qualquer x pode ser substituído ali. Pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo. Essa função não apresenta problemas no domínio. Domínio, todos os reais. Intersecções com os eixos. Vou chamar de b.1. Intersecção com o eixo dos y. Eu quero saber onde o gráfico corta aqui. Para isso, nós calculamos a f de zero. Então, eu coloco zero no lugar do x. Vai ficar a raiz cúbica do zero, que é o zero. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Eu acabei de descobrir que esse gráfico passa pelo ponto zero, zero. É a origem, bem aqui. Então, aqui no eixo dos y, ele corta na altura zero. B.2. Quero saber se tem algum outro ponto em que agora ele corte o eixo dos x. Para isso, eu coloco zero agora, é no lugar do y. Aqui. Fica zero igual a raiz cúbica de x. Só que a única maneira de essa conta der zero, é se o x for zero. Então, deu aquele resultado que eu já conhecia. Portanto, o único ponto em que o gráfico corta os eixos coordenados é na origem. Assíntotas. Vou chamar de c.1. Assíntotas horizontais. Assíntota horizontal, nós procuramos calculando o limite quando x tende a mais e a menos infinito. A função é a raiz cúbica de x. Aqui vai dar a raiz cúbica de infinito. Isso ainda é infinito. E aqui vai dar a raiz cúbica de menos infinito. Isso dá menos infinito. Quando existe alguma assíntota horizontal, aqui ou aqui, aparecem números. O que não é o caso. Então, aqui eu concluo que o gráfico não tem assíntotas horizontais. E esse mais infinito significa que o gráfico acaba lá em cima. Quando o x vai a infinito, as imagens vão lá para cima. E esse outro resultado significa que o gráfico começa lá embaixo. Quando o x vai para menos infinito, as imagens vão para menos infinito. Então, eu descobri como é que ele começa, como é que ele termina. Estou vendo assíntotas. Um gráfico, quando tem assíntotas verticais, isso aí nós procuramos nos pontos em que o domínio apresenta algum problema. Só que aqui o domínio são todos os reais. Então, se o domínio são todos os reais, esse gráfico não tem assíntota vertical. Todo o resto agora envolve derivadas. Vou começar a analisar a parte de crescimento, decrescimento. É o D, eu vou chamar de D.1, procurar ponto crítico. D.1, pontos críticos. Os pontos críticos ocorrem naqueles valores que anulam a derivada ou a derivada não existe. Eu estou falando da função raiz cúbica de x. É o x elevado a 1 terço. Eu vou derivar. Bom, essa derivada é a derivada de x elevado a n. Em que eu baixo n e o novo expoente é o anterior menos 1. Então, vai ficar 1 terço de x elevado a 1 terço menos 1. 1 terço menos 1 são menos 2 terços. x elevado a menos 2 terços, eu posso reescrever assim. É o 2 terços aqui embaixo. E eu ainda posso reescrever, lembrando do seguinte. b elevado a m sobre n é a raiz enésima do b elevado a m. Esse aqui de baixo é o que vira índice da raiz, que é esse 3 aqui. Então, a derivada é 1 sobre 3 da raiz cúbica do x ao quadrado. Vou olhar para cá e verificar onde é que isso aí vale zero, onde é que isso aí tem problema. No caso, isso aqui tem problema se o x for igual a zero, porque fica a divisão por zero. Então, o único ponto crítico é x igual a zero, porque a única coisa que pode acontecer aqui de estranho é dar uma divisão por zero. Então, quando dá problema ou quando a derivada vale zero são os pontos críticos. Aqui, no caso, só tem 1, que é quando dá problema. Agora, eu vou analisar crescimento e decrescimento. Funciona assim. Eu vou analisar o sinal da derivada primeira. Venho aqui e marco o ponto crítico que eu encontrei, o zero. Escolho um valor qualquer antes, um valor qualquer depois. Vou pegar o menos 1 antes e o 1 depois. E eu preciso substituir isso na derivada. Fica 1 sobre 3 da raiz cúbica de menos 1 ao quadrado. Não interessa o valor, só interessa o sinal. Esse menos 1 ao quadrado é 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então, essa conta aqui dá 1 terço. Não interessa o valor, só interessa que deu maior do que zero. Então, eu venho aqui e nessa região o sinal é todo positivo. Vou explicar de novo com o 1. Agora, eu vou colocar o 1 no lugar do x, aqui na derivada. Esse 1 ao quadrado é 1. Essa raiz cúbica de 1 é 1. Ficou 1 terço. Só interessa que é positivo. Então, eu venho para cá e coloco positivo. Quando a derivada é positiva, a função f é crescente. Então, aqui eu vou escrever crescente. Essa função aqui, a raiz cúbica de x, ela é sempre crescente. D.3 Vou ver se o gráfico tem isso. Bom, se tiver máximos ou mínimos, eles ocorrem em pontos críticos. Então, o único candidato a ser máximo ou mínimo é o zero. Só que tem que ter mudança de sinal na vizinhança. A derivada tem que ser assim, mais, menos ou menos, mais, com o ponto crítico aqui no meio. E não é o que ocorre. Aqui não troca o sinal. Então, essa função não tem máximos ou mínimos. Porque máximos ou mínimos ocorrem em pontos críticos, tais que eu tenha a mudança de sinal ali na vizinhança. E eu não tenho isso. Está tudo positivo. Então, o que é que eu tenho? É o seguinte. O que é esse x igual a zero? Eu vou colocar aqui os desenhos possíveis para uma função que não tem derivada em um ponto, mas ela existe ali. Nós podemos ter coisas assim. 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 E coisas piores que são assim. Aqueles que ficam oscilando assim. Então, vejamos qual é a situação que nós temos. Bom, eu sei que não é máximo nem mínimo. Não é isso. Não é isso. Também não é esse daqui. Esse aqui ocorre com funções ao estilo que envolvam algum seno. O que nós temos na função raiz cúbica de x é assim. É sempre crescente. Ah, se é sempre crescente, então é esse daqui. Esse aqui é o sempre decrescente. O meu x igual a zero é esse pontinho que está aqui. O que eu estou falando é o seguinte. em x igual a zero não existe derivada. As situações nas quais não existe derivada são nesse estilo aqui. Não existe derivada, mas a função é definida naquele ponto. Quando dá sempre crescente é nesse estilo aqui. Então, eu vou subir ali no meu esboço e fazer um desenho que é assim. É uma tangência vertical. É algo assim. Aí está. Uma tangência vertical. para dar esse aqui a derivada teria que ficar trocando de sinal toda hora. E não é o caso, porque aqui ela é sempre crescente. Próxima etapa. questão da concavidade. Concavidade se vê na derivada segunda. Vou chamar de e.1 concavidade. A derivada eu vou pegar a partir daqui. 1 terço de x elevado a menos 2 terços. y igual a 1 terço de x elevado a menos 2 terços. Isso é a derivada. Eu quero a derivada segunda. 1 terço. Essa aqui é a regra de baixa o expoente. O novo expoente é o anterior. menos 1. Que ficou aqui. Menos 2 nonos de x elevado a menos 2 terços menos 1. Menos 5 terços. Eu vou ajeitar isso aí. Menos 2 nonos de 1 sobre x elevado a 5 terços. Ou ainda menos 2 nonos da raiz cúbica de x elevado a 5. E agora eu faço uma análise de sinais só que da derivada segunda. É parecido com aquilo que eu fiz com a derivada primeira. Essa derivada segunda apresenta problema no zero. venho aqui e coloco zero. Pego um valor qualquer antes. Pode ser o menos 1. Só que agora estou substituindo na derivada segunda. E pego um valor qualquer que esteja ali depois. Vou pegar o 1. então fica menos 2 nonos aqui deu a raiz cúbica de menos 1 elevado a 5. Menos 1 elevado a 5 menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Isso aqui é menos 1. Vezes este menos 2 nonos deu mais 2 nonos. Só interessa que deu positivo. Venho aqui e coloco os sinais positivos. Mesma ideia só que agora com o x igual a 1. Agora isso aqui vai dar 1. 1 elevado a 5 é 1. Raiz cúbica de 1 é 1. 1 sobre 1 é 1. 1 vezes menos 2 nonos é menos 2 nonos. Só interessa que é negativo. Eu venho aqui e coloco os negativos. Eu estou analisando concavidade. A função é côncava para cima aqui e côncava para baixo aqui. E. 2 inflexão tem uma inflexão. Tem uma inflexão. A inflexão ocorre aqui no x igual a 0. Inflexão ocorre num valor que anule a derivada segunda ou a derivada segunda não existe lá. e a função precisa ser definida naquele ponto. Aqui eu sei que quando x é igual a 0 o y é igual a 0. A função passa pelo ponto 0,0. Então ali nós temos uma inflexão que aliás está aqui. olha aqui a concavidade para cima olha aqui a concavidade para baixo isso aqui é um ponto de inflexão. Tem o tudo dá para passar a limpo e montar esse gráfico. Agora eu faço assim juntando as informações com a derivada primeira eu descobri que a função é sempre crescente. Eu vou ali e vou escrever crescente. Isso aqui é para marcar o zero. A concavidade deu cima e baixo vou escrever aqui cima aqui baixo e agora eu faço uns desenhos que me auxiliam eu faço assim esse 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 e esse esses quatro desenhos aqui a côncavo para cima aqui é côncavo para baixo isso aqui é decrescente isso aqui é crescente isso aqui é crescente isso aqui é decrescente e agora eu vejo crescente para cima crescente para cima é assim então eu tenho então eu tenho que fazer crescente para cima esse desenho aqui aqui é crescente só que para baixo crescente para baixo é esse desenho aqui é assim e isso tem que ser colocado aqui no meu gráfico crescente para cima é assim e vai lá para o mais infinito deixa eu apagar esse aqui ele vai para o mais infinito eu sabia que ele tinha que acabar lá em cima ó tá acabando lá em cima agora esse desenho tem que ser colocado aqui isso vem para cá e olha como ele está começando lá embaixo deixa eu apagar isso aqui então bateu com aquilo que eu esperava com os limites nos extremos o gráfico começa lá embaixo acaba lá em cima aqui tem aquela tangência vertical tem uma inflexão aqui então eu cheguei até aí e no computador fazendo direitinho ficou bastante parecido com o meu aqui está a solução y igual a raiz cúbica de x espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí e é isso aí e é isso aí e é isso aí